ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Caso Deuziane começa o julgamento dos cinco policiais suspeitos de participação na morte da soldado em 2015. Idoso é preso, suspeito de estuprar pelo menos três adolescentes em Manaus. O estudante de direito que se passava por funcionária da Suab e enganou pelo menos 12 pessoas com falsas vendas de casas, também é presa. Prazo para declarar o imposto de renda termina na próxima segunda-feira. No Amazonas, cerca de 60% dos contribuintes fizeram a declaração. E no Careiro da Vars e a escolinha de futebol fomentam os sonhos de crianças e jovens carentes. O Jornal em Tempo desta terça-feira está no ar. Olá, boa noite. Três anos depois da morte da soldado do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Deuziane da Silva Pinheiro, a Justiça começou a julgar os cinco policiais suspeitos de envolvimento no crime. Hoje foi a primeira audiência de instrução e julgamento do caso. Essa foi a segunda vez em uma semana que a Justiça tentou realizar a audiência. Na última terça-feira, dois advogados dos réus faltaram. Hoje o juiz pretendia ouvir 13 pessoas, oito testemunhas de acusação e cinco peritos. Mas apenas dez foram ouvidas porque três testemunhas não foram encontradas. Algumas testemunhas não foram encontradas, né? A despeito do Ministério Público, inclusive, ter substituído o endereço, elas não foram encontradas. Mas eu acho que a gente vai ouvir boa parte dessas 13 pessoas aí. Pelo menos dez pessoas vão ser ouvidas. O Ministério Público denunciou cinco PM suspeitos de envolvimento na morte da soldado Deuziane da Silva Pinheiro. A policial foi encontrada morta no dia 1º de abril de 2015, nas dependências de uma das bases do Pelotão Ambiental, no Tarumã, zona oeste da capital, onde ela trabalhava. Na época, a PM disse que Deuziane havia se suicidado. Mas ano passado, o Ministério Público apontou que o ex-namorado dela e colega de trabalho, o sargento Elson dos Santos Brito, foi o autor do crime e contou com a ajuda dos policiais Jairo Oliveira, Cosme Moura, Narciso Guimarães e Júlio Henrique. Esperamos os esclarecimentos, a instrução processual é para isso mesmo. Esperamos que as testemunhas que aí estejam possam esclarecer os fatos, especialmente os peritos. Vamos avaliar o que temos para ouvir hoje. Se for necessário, vamos insistir nas demais, para que tudo seja esclarecido na medida do que precisa para que se faça justiça. Segundo o MPE, Elson decidiu matar Deuziane porque não aceitava o fim do relacionamento. Os cinco réus participaram da audiência na vara de auditoria militar da comarca de Manaus, na zona centro-sul da capital. A primeira audiência do caso Deuziane ocorreu três anos depois da morte da soldado do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Familiares, a advogada da família e até o Ministério Público do Estado questionam a demora do início das audiências dos cinco policiais envolvidos na morte e que até hoje continuam trabalhando na corporação. O crime ocorreu em 2015 e somente dois anos após que a denúncia foi oferecida. Isso depois de muita persistência da família junto aos órgãos públicos. Eu tive que fazer, peticionar mais de 30 petições nos mais diversos lugares para que hoje nós chegássemos aqui. Se o Ministério Público não quiser ouvir as testemunhas que não foram localizadas, a Justiça deve seguir com as audiências, desta vez com as testemunhas de defesa dos réus. Porque é um crime bárbaro, é inadmissível em pleno século XXI uma mulher ser torturada e morta dentro de uma base federal e depois de três anos agora ser tomada as primeiras providências. A gente aguarda por Justiça, a gente espera a Justiça nesse caso. Um idoso de 71 anos foi preso, suspeito de estuprar pelo menos três adolescentes aqui na capital. Ele oferecia emprego para familiares das vítimas. Foram quase três meses de investigações até a polícia prender o aposentado Paulo Roberto no Parque 10 na última sexta-feira. Ele é suspeito de estuprar pelo menos três adolescentes aqui na capital. Em fevereiro a gente recebeu a primeira denúncia da adolescente noticiando que trabalhava com a mãe pedindo esmola no sinal ali das proximidades do Eldorado Parque 10. Segundo a polícia, Paulo Roberto conheceu a adolescente de 13 anos que fez a denúncia em 2015. Ele começou a se aproximar da família e ofereceu um emprego de diarista para a mãe dela. Foi quando as duas passaram a frequentar a casa do idoso e os abusos começaram. A partir de então essa criança passou a ter acesso a brinquedos, sapatos, roupas e passou a frequentar assiduamente a casa desse professor. A vítima contou ainda que ficava na casa do idoso durante os fins de semana e que os abusos sexuais começaram em 2016, quando ela ainda tinha 12 anos. A irmã mais velha dela, de 16 anos, e outra adolescente de 13 também foram abusadas. Paulo Roberto vai responder por estupro de vulnerável e favorecimento de prostituição. A prefeitura de Parintins ainda aguarda a liberação de 21 milhões de reais do governo do estado para obras de infraestrutura. A verba ainda não foi liberada e, por causa da buraqueira na cidade, os moradores até improvisaram uma operação tapa-buracos com recursos do próprio bolso. Encontrar buraco por aqui é uma tarefa bem fácil. Essa é a realidade dos bairros de Parintins. Esse cenário virou um problema para os taxistas. As despesas ficam maiores para todo taxista e, não só para taxista, para todo aquele que tem veículo. Tanto para ser taxista, donos de carros particulares, motoqueiros, enfim, a todos aqueles que têm veículo, sentem-se prejudicados com a situação em que se encontra a rua de Parintins. É tanto buraco que, em algumas ruas, os próprios moradores compraram cimento e improvisaram uma operação tapa-buraco. Revoltados com esta situação, os moradores da rua Amaro Silva, no bairro de Itaguatinga, zona centro-oeste, fecharam a via em protesto pela demora do governo do estado em liberar o dinheiro para a prefeitura fazer as obras de recapeamento. Está horrível, mano, já é a segunda vez que a gente está fazendo apelo aqui, se manifestando, porque tem mais de anos que a rua está assim e é complicado. A gente tem crianças que vão para a escola, né, aí muitas vezes caem aqui, entendeu, chega sujo na escola. Hoje, mais uma vez, um cara escapou de cair aqui, entendeu? E está complicado, tá, do jeito que está, já é a segunda vez que a gente está aqui. A Secretaria de Obras informa que o município não tem dinheiro para fazer o recapeamento das ruas, que estão todas esburacadas. Esse recurso, no valor de 21 milhões, deve vir do governo do estado. Porém, até o presente momento, mesmo com a aproximação do Festival Folclórico, nenhum centavo do governo estadual foi liberado para a infraestrutura do município. Hoje, homens da Secretaria de Obras iniciaram uma operação tapa-buraco no centro da cidade. A seguir, polícia investiga um caso de magia negra em Nova Olinda do Norte. Ainda um alerta aos contribuintes, o prazo para a declaração do imposto de renda já termina na próxima segunda-feira. A gente volta já, já.